Fala galera, hoje aí, tá o Dalvo aí, Dalvo Menino Júnior Nós vamos começar a preparar aqui essa meia oficina pra tentar Eita, não tá saindo espuma lá A gente vai preparar a meia oficina aqui pra pintar o epóxi, tá? Então hoje nós vamos lavar isso aqui Aí no outro dia que tiver tudo seco nós vamos pegar e aplicar o epóxi em tudo Então vamos bugar tudo esse negócio aqui Olha lá Ah, eu acho que já sei o que aconteceu Não Eu já tive que fazer isso, eu tive que desrosquear isso aqui E pegar essa parte e chacoalhar pra tirar a sujeira que fica dentro Aí ela não sugava Eu vou ter que comprar outro chapuzero pro Dalvo Fui eu inventar de meter um outro produto mais forte aí Ela ficou meio bugada Não, não deu certo Mas vai dar certo Vai dar certo Bom, fica vocês aí assistindo a gente que a gente vai trabalhar nesse negócio aqui Faz ideia do Dalvo, quer botar piso branco na oficina Ele pro nariz, rapaz, tá sujo Sujou mais ainda Olha só, ele quer botar piso branco assim Vamos lá, botar espuma aqui Isso aqui é tão divertido Que eu podia passar o dia jogando espuma aqui Vamos lá Vou pegar uma vassoura pra já esfregar isso aqui O pessoal diz assim já, né Vai que você não trabalha mais Essa vez eu estava trabalhando Não sei o que é Gente, é porque eu paro pra filmar Tá, mas eu trabalho Ô Dalvo, é um trabalho ainda? Viu? Eu paguei ele pra falar isso aí pra vocês Vamos lá Vamos esfregar tudo isso aqui Ah, mas por que lavar? A gente tem que lavar e tirar todas as gorduras do chão Pra poder passar o epóxi Se não, não adianta de nada Nada, 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 tá? Vou deixar de vocês de castigo em algum lugar aqui E eu e o Dalvo vamos terminar isso aqui Tá bom? Um abraço Tchau 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 Olha aí, Tony, como é que tá aí Ficou tudo bem limpo agora Tem que lavar, senão a epóxi não pega, né Dalvo? Ah, é certo O Dalvo, o que a gente vai fazer agora? Guardar os carros, tomar banho e comer chope Tomar chope e comer batata É isso aí Agora vamos guardar os carros aqui Vamos descarregar aquela carretinha à frente Levar lá pra casa Tomar um banho bem bacana Vamos pra casa pegar as mulher Comer batata frita e tomar chope Que hoje é sábado à noite na MRS também Sabadou Pra nós Vai levar algumas horas pra voltar pra cá Pra vocês e até daqui a pouco Fala pessoal Começando um novo dia Olha aí Já passamos a fita aqui Pra demarcar a situação E estamos aí Batendo bem o epóxi Pra fazer a aplicação Essa bem não vai ficar diferente, né Dalvo? Não, deve ficar bonita Essa vai ficar padrão Aí ó, tudo limpo, tudo bacana Rolo específico pra epóxi E vamos fazer a aplicação aí Talvez acabe a bateria dessa câmera E a gente vai ter que usar outra câmera Tá, vai ficar diferente as imagens aí Vamos lá Ah, tá nega lá também Olha a profundidade desse galpão Muito bom Fala pessoal, tudo bem? Estaria fazendo a aplicação do epóxi Fazer bem carinho Tentar não saber deixar sem mancha nenhuma Dá outra vez Que tudo ficou meio Manchadão O negócio É um negócio que vai dar Tá bonito Ah, bonito sim Na verdade fica manchadão Então fica perfeito Mas fica bonito Fica fácil de limpar Perfeito é aquele negócio Se quer ficar perfeito Paga um profissional Quer que fique pintado Pinta você mesmo É, tem diferença Com certeza vai ter alguém Que sabe fazer isso aqui Mas ela nos comentários Vai dizer Não existe isso Isso é errado Aham, sempre tem Eu vou agradecer Se tiver na próxima vez Eu não acho Eu ia dizer isso Pode comentar aí Comenta aí embaixo O que a gente errou Isso tá fazendo diferente da outra vez Essa é a ideia Bom Mas vai ficar mais bonito A gente vai trabalhar bastante Agora Isso Pra numa próxima etapa aí A gente De repente daqui a um ano A gente entrega todos os carros Deixa a oficina vazia Vazia, vazia E chama um arquivo profissional Pra refazer o e-box É É, isso aí Quem sabe no próximo final de ano A gente consegue esvaziar No próximo final de ano Isso aí Eu vou pôr Essa é a próxima vez Eu vou pôr E aí Se inscreva no canal E aí turma Tudo pintado E é isso aí Deu uma amplitude gigante Na câmera tá lindo Pessoalmente não tá tanto Mas É o que a casa oferece Tá bonito Vamos ver lá por fora Eu já saí de lá Porque eu não queria a árvore fazendo sujeira Agora tem uma árvore fazendo sujeira aqui E olha só Ah bonito isso aí Essa fitinha branca é uma fita mesmo Depois a gente arranca fora e fica tudo igual a parede Tá bom Tá satisfatório né Tá satisfatório É isso aí Agora pessoal é deixar secar E a gente descobriu uma coisa A nossa porta Ela tá bem em cima do epóxi aqui E eu não sei como é que eu vou fazer pra fechar a porta e ir embora Eu não pensei nisso Eu simplesmente não pensei nisso Não pensei Bom A gente vai ter que inventar alguma coisa Tem jeito não Se a gente tivesse cerca aqui na frente Fechava a cerca e ir embora Vamos ter que fazer uma cerca Vamos fazer nada Vamos parar com isso aí Tudo que a gente tenta fazer sozinho Não fica 100% Vamos ver alguém que faça uma cerca pra nós aí Mas assim ó Deu uma amplitude Deu um aspecto já de limpeza O epóxi do outro lado Deu umas manchadas Esse aqui também deu umas manchadas Do outro lado deu umas manchadas Mas parece que quanto mais a gente limpa Passa produto pra lavar e coisa Mais parede vai ficando né Não sei se é assim mesmo Ou não Tomara que seja Eu fico até mais feliz assim Bom Ó Mas é o que Cerramos o vídeo? É isso aí Se inscreva no canal Compartilha Deixa o like Manda esse vídeo pra galera aí Ó Na descrição do vídeo tem nosso endereço Valeu por tudo Até o próximo vídeo Tchau